Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender como criar, como modelar e renderizar um pirulito Vamos aprender também de forma paralela como criar o mapeamento desse objeto E criar também uma renderização bacana, através de um estúdio e das imagens HDR E para isso, como de sempre eu faço, já separamos algumas imagens de referência E essas imagens de referência vão nos ajudar a ter um norte na nossa modelagem O nosso modelo que nós vamos criar hoje é esse modelo simples, pirulito mais famoso, mais conhecido no nosso mercado É um pirulito comum, num formato esférico Porém eu separei aqui algumas outras referências que nos ajudam a visualizar um pouco mais sobre a nossa modelagem Então nós temos aqui pirulitos com cabinho de madeira, como é esse caso Temos pirulitos transparentes, outros semi-transparentes e outros que não tem transparência Temos aqui pirulito com uma textura, vamos chamar assim, diferente Com uma coloração diferente, distribuída E assim nós vamos aprender esses detalhes aqui no nosso tutorial Porém, como eu já falei anteriormente, o nosso modelo será um modelo comum, esse modelo padrão aqui Vocês notaram também que nós temos uma imagem HDR aqui, que vai estar disponível para download Para quem quiser é só acessar o nosso site e baixar essa imagem juntamente com as referências Para poder acompanhar o tutorial E essa imagem HDR vai ajudar a nos dar a iluminação do nosso objeto É uma sala simples, uma sala comum Vou abrir aqui para vocês através do Photoshop E vocês vão notar que essa imagem é que vai nos dar o nosso ambiente Vai criar a nossa iluminação do ambiente, certo? Então voltamos aqui para o nosso 3D Max Vamos lá na vista Front Nessa vista Front, nós podemos criar aqui como referência uma esfera Que é o nosso formato do pirulito Criamos aqui uma esfera Vou maximizar essa tela E através dessa esfera Vou centralizar esse objeto No nosso centro aqui da cena Em relação ao eixo X Então é só colocar aqui o valor em 0 E ele centralizou E agora vamos lá no nosso painel Create, Shape, Line E vamos criar uma linha aqui Neste ponto inicial Certo? Cliquei aqui uma vez Agora vamos criar outra linha aqui na lateral Vou deixar mais ou menos aqui Depois eu edito ela E finalmente uma linha aqui abaixo Nessas linhas nós podemos voltar editando Então vou selecionar aqui os pontinhos de vértices Da nossa Line Clicar com o botão direito E transformar em Bezier Convertemos em Bezier Agora podemos editar o posicionamento dessas linhas Então vamos editar o posicionamento dessa linha do topo Esse posicionamento dessa linha inferior Nessa linha especial Eu vou subi-la aqui um pouco Até aqui mais ou menos Vou editar aqui a posição Por que eu estou fazendo isso? Simplesmente porque o pirulito tem aquela entrada Onde entra ali o palito embaixo do pirulito Então nós vamos criar aquele mesmo efeito Então para isso nós vamos aumentar aqui a nossa curva E vamos procurar um botão chamado Refine Botão Refine nós vamos clicar aqui uma vez Ele vai criar mais um pontinho de vértices aqui Nós vamos aumentar aqui essa curva Até que cria-se esse efeito abaixo do pirulito Certo? Mais uma vez aqui eu vou refinar aqui também E vamos colocar aqui mais ou menos acima Ok Aqui está já bem adiantado Falta criar aquela parte que lembra a ligação do pirulito Aquela parte central Então vamos lá na nossa imagem de referência mais uma vez Vocês vão ver esse alto relevo que passa aqui bem na lateral Não dá para ver perfeitamente Mas tem uma parte de alto relevo Seria que esse pirulito é feito através de uma forma E a ligação dessas duas formas da parte superior e inferior Cria esse efeito aqui de borda De ligação Então nós voltamos na nossa imagem lá No nosso 3D E eu vou clicar aqui em Refine mais uma vez Vamos clicar em Vertex Procurar o botão Refine E vamos aumentar aqui Sutilmente Só para dar aqui uma sensação de alto relevo Então aumentamos aqui um pouquinho só E voltamos para a vista perspectiva Nessa vista perspectiva Nós já podemos deletar a nossa esfera E vamos ficar só com a nossa line Agora vamos lá no painel Modify Modify List E eu vou aplicar o modificador Little Então temos aqui a opção Little Nós temos já o Little aplicado ao nosso objeto E aqui nós temos dentro do painel de parâmetros desse Little Nós temos a opção de alinhamento Minimum, Center e Máximo Então Minimum, Center e Máximo Vai nos dar aí 3 formatos diferentes Outra opção interessante É a opção chamada Veldcore Nós temos aqui acima um buraquinho bem pequenininho Se eu habilitar a opção Veldcore Ele vai tampar esse buraco Só que aqui nesse caso Ele está tampando o buraco de baixo Vamos ver aqui Isso mesmo Veja que aqui tem um buraquinho aparecendo aqui no nosso vídeo Não sei se dá para ver Se eu habilitar a opção Veldcore Ele tampa esse buraquinho Lá em cima nós podemos fazer manualmente mesmo Então vamos voltar aqui no nosso objeto Vamos adicionar mais segmentos Então vou colocar aqui 32 segmentos no nosso Little E agora sim vamos converter como Edit Poly Clicando com o botão direito e convertendo Selecionamos o nosso sub-objeto Borda Veja que ele selecionou somente a borda aqui do topo do pirulito E agora damos um collapse Temos a opção aqui de collapse Vai juntar essa borda E a parte de cima do pirulito está pronta Para fazer o palitinho não é difícil Nós podemos simplesmente aqui criar um objeto primitivo Vamos lá em geometria E vamos criar um cilindro Um simples cilindro E esse cilindro aqui que nós criamos Nós podemos agora só alinhar Vou colocar aqui o 8 segments em 1 E vamos alinhar com a nossa ferramenta Align Então alinhar o nosso objeto XYZ Centro com centro Então vai centralizar os dois objetos Em relação ao corpo do modelo Então nós temos aqui Essa centralização Apertei o F3 aqui para poder observar Onde está o nosso objeto Certo? E vejam aí que o nosso pirulito Ele já está bem desenvolvido Agora nós temos que fazer os materiais desses objetos Então a primeira coisa que você deve fazer Caso você esteja utilizando o Max mais antigo É habilitar a opção Mental Array Nós trabalhamos com o renderizador Mental Array Então Assign Render E produção através do NVIDIA Mental Array Você pode escolher aqui Através da sua guia Com o Mental Array habilitado Vamos aqui em Global Illumination Vamos desabilitar o Final Gather Vamos criar um material simples aqui Esse material simples será um Art Design O meu preset já é todo em Art Design Você pode vir aqui e clicar nesse botão Ele vai estar como estandarte Por padrão é estandarte Clicamos nesse botão E escolhemos a opção do Mental Array Art Design Então vamos procurar aqui o Art Design E agora é só arrastar para o nosso objeto Mesmo material nós vamos utilizar aqui no cabinho do pirulito Vamos deixar dessa forma E agora vamos preparar o nosso cenário A primeira coisa que eu vou fazer É adicionar o meu ambiente O meu environment Então nós vamos utilizar aquela imagem Que eu abri para vocês no Photoshop Que é uma imagem de 360 graus Uma imagem HDR Então vamos lá no nosso Environment No menu Render Environment Vamos clicar em None Bitmap E vamos escolher a nossa imagem do Environment Escolhemos aqui a nossa imagem HDR Clicamos em Open E OK Para poder confirmar aqui com as opções por padrão Certo? Então não dá para anotar nada por enquanto Mas se eu vier aqui na minha guia Views Viewport Background E habilitar a opção Environment Background Nós temos aqui o nosso ambiente adicionado Então vejam que agora O nosso pirulito vai ter o reflexo desse ambiente Que é um ambiente bastante interessante para essa renderização Então voltamos aqui no nosso pirulito Vou dar um Shift F Para fechar aqui o nosso frame Que é o frame de renderização E agora vamos fazer um render aqui rápido Um render de produção Notem que nessa renderização O nosso pirulito tem um reflexo já adicionado Esse reflexo é dessa casa Um reflexo simples E aqui se eu girar esse pirulito Eu vou ter um reflexo diferente Adicionado a esse pirulito Então cada vez que eu girar ele Vejam aí que ele vai mover o reflexo da casa também Certo? Então aqui nós já temos já O reflexo do nosso objeto Vamos deixar aqui mais ou menos nesse ponto Agora vamos começar a configurar os materiais Primeiro material do pirulito Então esse primeiro material aqui Vou tirar o reflexo dele por enquanto Vou deixar sem reflexo E vou colocar aqui Vou começar pela transparência Então vamos colocar a transparência em 1 Ou seja, a transparência em 100% E vamos renderizar essa imagem Então ao renderizar essa imagem Veja que ela faz aqui uma espécie de um vidro Uma espécie de um globo Com essa imagem aqui do vidro Vou vir aqui em Color E em Color eu vou deixar a coloração que eu quero Por exemplo, vermelho Então vou deixar aqui um tom avermelhado E vamos renderizar Perceba que o tom avermelhado Ele foi adicionado somente por dentro do pirulito No material de vidro internamente Porém por fora ele continua branco Então eu tenho que vir aqui em Diffuse Color E tirar essa cor cinza Que é a que está aparecendo aqui fora E colocar o tom vermelho Agora sim renderizamos mais uma vez E temos aí um formato pirulito Porém ele ainda está muito intenso Certo? Então vou escurecer aqui um pouco A cor do pirulito Do vermelho E mesmo procedimento aqui abaixo Vamos tirar aqui um pouco Da intensidade dessa cor E renderizamos mais uma vez Essa imagem Notem que o que está acontecendo aqui Esses reflexos Eles são todos provenientes Da nossa transparência Não temos reflexos Aqui no canal de reflexos Então vamos Aqui no canal de reflexos Vamos colocar em 1 agora E vamos renderizar mais uma vez Então notem que agora O nosso objeto já aparece Já com reflexo bastante intenso Temos um reflexo Bem intenso aqui da nossa imagem Em Color Eu vou deixar aqui um vermelho Também bem suave Para deixar um reflexo aqui Esse pontinho mais avermelhado Agora sim Está um pouco melhor Ok? Em Gloss Vamos colocar aqui em 0.75 E o Gloss 100.32 E aqui no nosso Transparency Que é a transparência Vamos fazer um render de teste antes Vejam que aconteceu o Gloss Agora o nosso reflexo Ele não está tão nítido Porém o reflexo ainda está muito intenso Vou colocar na mesma intensidade Vou colocar aqui em 0.75 Por enquanto Ok? Em Transparência Nós temos aqui uma opção de Gloss Também Que é aquela opção Que deixa o vidro um pouco borrado Certo? Aquela opção de Fog Então nós vamos colocar aqui o valor Em 0.5 Também Gloss 100.32 E vamos renderizar como teste Vejam que o nosso talo do pirulito Aquele palitinho Agora ele começa a sumir aqui Deixa esse efeito aqui De blur Na imagem Então significa que A imagem do palitinho agora Ela já não é tão nítida Através do meu material Do pirulito Certo? Então vamos voltar aqui Adicionando aqui algumas configurações Eu vou reduzir o reflexo E o Gloss também Vou colocar os dois em 0.5 Aqui no meu vermelho A intensidade Eu vou reduzir um pouco Essa intensidade Tá muito intenso Ok? E no reflexo Vamos colocar aqui a transparência Em 0.5 Pra ver aqui Como que vai se portar Esse material Vejam aí que o nosso pirulito Já tem uma aparência Bem diferente agora Certo? Aqui a partir desse momento É só ir configurando O nosso material Eu já vou adicionar Uma iluminação Nessa cena Pra gente já poder Ter uma noção De como ficaria com a iluminação Então vamos aqui No painel Create Lights No tipo de iluminação Vou colocar como Estandarte E vou escolher Skylights Na minha Skylights Eu vou copiar O meu Environment Pra que ele ilumine Através do meu Environment Então vamos lá Em Render Environments Vou arrastar O meu Slot do meu Environment Pra qualquer material vazio E vou marcar como Instância Então veja aí Que marcamos O nosso material Certo? Agora vamos lá No nosso Skylights Veja que aqui nós temos O nosso mapa Está como None Vamos arrastar o bitmap Aqui para o nosso mapa Vou copiar O nosso objeto Marcar como cópia Tá? E agora eu vou arrastar Esse objeto de novo Pra cá Porém como instância Por que isso? Por que isso Daniel? Vamos lá Aqui nós temos A nossa imagem do ambiente Aqui nós temos A nossa imagem Da nossa iluminação Na imagem da iluminação Diferentemente da imagem Do ambiente Tá? Essa daqui É o ambiente E essa daqui E essa daqui é a iluminação Na imagem da iluminação Nós vamos deixá-la com um leve blur Tá? Um leve desfoque Então vamos aqui na iluminação Vou colocar aqui em blur Vou colocar como 10 E veja que ela desfocou aqui Tá? E a imagem do nosso ambiente não Então vamos manter assim Voltamos para o nosso objeto E vamos fazer aqui Mais um render aqui de teste Com esse render de teste Eu já percebo que dá pra voltar A minha imagem Pra aquele outro formato Que tem mais reflexo Porque ela vai dar Aquele aspecto de molhado Então voltamos o nosso material aqui Através do material do Do nosso pirulito Vamos colocar aqui o reflexo Em 0,85 Pra aumentar o reflexo O nosso gloss 0,75 Vamos fazer aqui Mais um render No nosso objeto E com essa renderização Eu já percebo Que eu posso intensificar Um pouco mais Essa cor Do avermelhado Tá? Deixar um pouco mais intensa Transparência Vou colocar aqui em 75 O gloss 75 também Tá? Pra que ele não fique tão intenso Eu quero ver O palitinho começando A aparecer lá dentro Do pirulito Tá? Ter aquela Aquela sensação De transparência E vejo que agora Ele já está com o aspecto Mais molhado Tá? E não tão intenso A nossa transparência O próximo passo O próximo passo agora É desformar A nossa imagem Notem que aqui O nosso objeto Ele tem esse aspecto De alguma rugosidade Certo? Então nós temos No nosso No nosso modelo Nós temos Temos uma opção chamada Noise Então vamos lá No nosso bump Especial Os off maps Bump Vamos clicar em None E vamos escolher Aqui a opção Noise Nós adicionamos A opção Noise Veja que o material Ele já está Um pouco diferente Aqui agora Tá? Já está com Um aspecto aqui Diferente Vamos renderizar Aqui somente Para ver o resultado De acordo com essa renderização Não dá para ver Muita diferença Porque o nosso noise Está com um tamanho Grande Que é 0,25 No caso 25 Que é o tamanho Do nosso noise Então eu tenho Que diminuir Esse tamanho Para isso Eu vou visualizar Esse noise No meu objeto Clicando aqui Show Shader Material Viewport Então Vamos voltar Aqui Eu vou criar Esse noise Vamos copiar Esse noise Eu vou criar Aqui no material Simples Para a gente poder Acompanhar Aqui em tempo real Então eu vou Copiar aqui Como instância Certo? E vou adicionar Esse material Pirulito Lembrando que O material do pirulito Está intacto lá Então aqui Com esse noise Aqui eu vou Entrar dentro dele Vou visualizar Veja que não dá Para ver o noise Vamos reduzir O tamanho do size Para 5 Por exemplo Ainda não dá Para ver Vamos colocar Aqui o tamanho Em 3 E ainda não dá Para ver Notem Que não está Acontecendo Nós No nosso Objeto Não está Acontecendo Porque o nosso Objeto Não tem Mapeamento Então nós Vamos aqui No nosso Painel Modify Modify List E vamos Procurar UVW Map UVW Map Já aconteceu Aqui Já estou vendo Alguma coisa Diferente Agora Porém O nosso Mapa É o plano É o planar Então eu vou Escolher aqui A nossa opção Spherical Tá A opção De esferizar O nosso Mapa E agora Sim Vejam Que ele Está Diferente Vamos Observar Aqui O nosso Slot Que também Está com Uma instância Do nosso Noise Agora Ela está Diferente Também Então vamos Renderizar Essa imagem Para ver Qual é O resultado Que temos Notem Que ao renderizar Eu não havia Colocado O material Então vamos Arrastar O material Para cima Agora sim Podemos renderizar Essa imagem E a partir Dessa renderização Nós já percebemos Que o nosso Material Ele já Está diferente Não está Com aquele Reflexo Bem reto Agora ele Já perdeu Aquela característica De bola De natal Por exemplo Que é aquele Reflexo liso E está com Esse reflexo Todo aqui Desformado Certo Posso intensificar Esse reflexo Ou reduzir No caso Neste caso Aqui Vamos voltar Lá no nosso Material Veja que Temos aqui O material Do nosso Noise Tá Esse material Aqui Vou colocar Aqui o High Em 0.75 Para intensificar Mais E o Low Eu vou colocar Em 0.45 Veja que Ele aqui Já dá Esse Efeito Bem Diferente Bem De intensificado Mesmo Vamos fazer Uma renderização De teste E como Nós podemos Notar Ele Intensificou Ainda mais Aqui O nosso Objeto Só que Eu acredito Que não Tenha Ficado Bom Conforme Eu esperava Então Vamos Colocar Aqui Novamente Nos valores Padrões Em High Vou colocar 1 Low Vou colocar 0 E vamos Manter Esse valor Aqui Do nosso Noise Lembrando Que Esse Noise Ele é Uma instância Então Tudo Que alterar Nele Vai alterar No meu Objeto O meu Material Original Aqui Em nós Eu vou Colocar O valor Vou aumentar Para 5 0,5 Aqui em nós E agora Temos que Criar O material Do nosso Pirulito Que vai Fazer Esse formato Desses buraquinhos Essas cavidades Aqui Bem pequenas Que aparecem Aqui Na superfície Desse material Desse objeto Então Para essas cavidades Nós vamos Usar Um canal Diferente Vamos Usar O canal Displacement Então Vou vir Aqui Num novo Material Um novo Slot Na verdade Vou tirar O reflexo Dele Colocar Ele em Claro Branquinho E vou Clicar Aqui Em Color Tchau Tchau